Ontem à tarde ninguém ficou parado lá no Asilo São Vicente de Paulo. Também não teve ninguém sem traje caipira, né? É verdade, foi uma verdadeira, a tarde muito animada e a tradicional festa junina do asilo que acontece já há 20 anos. Olha só! Bandeirinhas coloridas, trajes caipira. Casa cheia aqui na vigésima festa junina do Asilo São Vicente de Paulo em Rio do Sul. É um evento do Clube Sorotimista e uma integração com a comunidade. A gente convida pai, convida o lar da menina, convida outros asilos. É uma forma de mudar a rotina dos nossos idosos aqui. É fundamental para o povo de Rio do Sul e Alto Vale ver o que acontece na conferência. Teve muita comida boa, frutas, pinhão, quentão com e sem álcool. Muita festança, música boa, gente bonita. Mesmo sem o sol, a festa estava garantida. Nós estávamos esperando também sol hoje, né? Mas não foi aberto a janelinha do sol, não tem problema. Festa existe de qualquer forma. E por falar em festa, cadê os noivos, hein? Ah, eles estão ali tirando uma foto para registrar este momento tão especial. Todo mundo alegre e vamos ver se o noivo não vai fugir da raia no casamento, né? Pois é, Lourdes. Ainda bem que tem a pergunta antes do casório. Ô, Romeu, tu não sei não. Tu tem certeza? Tu quer casar com flor de perna? Eu quero, porque ela diz que tem muito sono. Ah, é pônica, então? É, agora não tem mais escapatória. Felicidade aos casais. E depois do casamento, acontece um dos momentos mais aguardados pelos noivos e também pelos convidados. A dança da quadrilha. E o que será que os idosos aqui do lar acharam da festança? Bonita. Demais. Eu estou achando maravilhosa. Maravilhosa. E esse aí é o encanto que jamais deve ser apagado. A realização de um sonho, a alegria, o carinho de ser acolhido e feliz. A realização de um sonho, a alegria, o carinho de ser acolhido e feliz. Tchau, tchau.